Fala galera ligada no nosso canal, sejam bem-vindos ao Modo Carreira no Fórmula 1 2017 e no nosso 13º episódio vamos para o grande prêmio da Hungria em Hungaro Ring depois da corrida em Silverstone onde dominamos o final de semana vencemos mas não levamos, vamos procurar a recuperação aí então vamos nessa então, preparados? Vamos que vamos! Ok, sua classificação é melhor do que esperávamos, então vamos tentar ganhar em cima dessa posição ao longo da corrida vamos lá né, se a chuva deixar a gente vai mais pra frente, vamos lá vamos arriscar é por aqui ó ai 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 ok, estamos chegando ao limite do MGUH, a unidade de força está mais propensa ao superaquecimento beleza, vamos tentar controlar a situação aqui segura a traseira, ai, quase pista travada nunca favorece a Williams, ainda mais com chuva vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá Vai ser uma corrida longa e cansativa Ai, não vai ter isso E o Raico Olimpíada deliano Raikkonen acabou de fazer a volta mais rápida Botas em terceiro Tô louco, cresceu no retrovisor Ainda bem que não tem o DRS, senão tava perdido Ainda bem que não tem o DRS, senão tava perdido Ainda bem que não tem o DRS, senão tava perdido Será que o Safety Car vai dar as caras hoje? A pessoa leva a crer que sim Teremos mais uns 15 minutos dessa chuva forte Depois disso, devemos ter condições de chuva fraca Vamos indo tranquilinho, sossegadinho Carro de segurança na pista Carro de segurança foi para a pista Cuidado com a diferença de tempo Deixe a positiva enquanto chegamos ao pilotão Reduza a velocidade A diferença de tempo está baixa demais E podemos sofrer uma punição Reduza o ritmo inediatamente Tá bom, já entendi Acabei de falar nele, apareceu Que chuva, caramba Parece até que a chuva aumentou Certo, devagar, devagar Sua diferença de tempo está negativa Está rápida demais Reduza o ritmo Leave me alone, cara Malouco Cara chato Aproximando-se do carro de segurança Você é o líder Então não ultrapasse Fique atrás do carro de segurança Essa chuva forte vai durar mais uns 15 minutos Depois teremos uma transição para a chuva fraca Interessante Bom, 15 minutos Vai ser lá pela volta 13, 14 Estourando para 15 Estou a partir de lá pela volta 13, 14 Estou a partir de lá pela volta 13, 14 Estou a partir de lá pela volta 13, 14 Quantas voltas de safety car será? E a chuva aumentou mesmo Estranho a William se comportando bem na chuva Vamos ver até quando né E a chuva aumentou mesmo Será que o safety car entra nessa volta ou vai dar mais uma? O carro de segurança vai entrar nos boxes nesta volta, carro de segurança fora da pista nesta volta Você vai controlar o ritmo na relargada, mantenha-se constante até o carro de segurança chegar nos boxes Beleza, vamos que vamos então, vai recomeçar tudo de novo, manter a concentração aqui Vamos lá, tudo de novo A diferença de tempo para seu companheiro é de 8,4 segundos E o Kimi não me dá refresco Não posso abrir tanto assim na curva Ai, é que muito devagar É uma volta que você tem que fazer com calma, com tranquilidade, na maior paciência Ainda mais com chuva Cuidado, tem que ser redobrado Opa, alguém abandonou Opa, alguém abandonou Sai daí Kimi, não me encheu o saco não Parou no segundo setor Parou no segundo setor, acho que vai ter safety car de novo Parou no segundo setor, acho que vai ter safety car de novo Bom, vamos manter o foco aqui Agora é o Botas que está vindo na minha caça Ai, quase que eu perdi a traseira do carro Ai, quase que eu perdi a traseira do carro Perdi a primeira posição também Ai, não, ainda não Parei O combustível está mesmo muito bom Você está controlando bem Nem tem por que usar muito combustível Só andar na maciota Me intervindo No segundo setor Um dos akum Que desmai Que desmai Que desmai Que desmai Que desmai Tchau, tchau. A chuva forte vai passar em uns 5 minutos, aí vamos trabalhar com condições de chuva fraca. Beleza então, vamos lá. Ô, onde você vai, fi? Sai daí, rapaz. Você vai com sua alegria? Abusadinho finlandês da Mercedes, hein? Aliás, os dois estão abusados hoje. Parece até que eu tô andando pisando em ovos. É tão liso que tá vista. Metade da corrida já foi. É tão liso que tá vista. A chuva tá diminuindo, pelo visto. A chuva tá diminuindo, pelo visto. Já tá cedo pra pôr os intermediários. Certo, estamos perdendo potência no tubo compressor. Perda de potência no tubo. Ah, que beleza. Também o tubo compressor já tá no bico do corpo. A pista tá melhorando, apesar da chuva. Eu definitivamente acho que precisamos continuar com esses pneus mais um pouco, mas sem dúvida a pista está secando. Talvez precisemos trocar em breve. É, mas acho que ainda tá uma boa vida de ficar com ele ainda. Só tem bastante água na pista. E aí E aí E aí E aí E aí Ele errei bonito Também que o Bottas tava meio longe Se não tava na roça Faltam sete voltas Será que vai terminar com chuva? Pelo visto acho que sim Ai que cura Percatinho na sua ai Bottas Percatinho na sua ai Bottas A diferença com o companheiro É até 5,1 0 Seguindo! Seis voltas! Seis voltas! Quase fui na grama! Quase fui na grama! Comunica! 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 Deira! Emiliando, Escapulei um pouco, ah ufa! 1.8 Eles te sentem um agora Ah, estão 5 voltas de combustível Olha o Daniel Ricardo A pista está secando Acho que não compensa por os intermediários ainda não Ufa, que alívio! 2.2 Se continuar assim eu nem paro Melhorei a melhor volta Quase 3 segundos, estamos abrindo Acho que eles vão parar logo logo Se eles pararem eu não paro Parece que chegou a hora de trocar os pneus, é um período crítico com certeza, mas quanto mais demorarmos pior vai ficar A diferença de tempo para o carro de trás é de 3,2 segundos E agora, troca ou não troca? E agora, troca ou não troca? Vamos torcer para todo mundo parar, né? Tem combustível para cerca de 3 voltas Aquela travadinha para variar Ninguém veio Ninguém veio Ninguém veio Que beleza Décimo terceiro Décimo terceiro Décimo terceiro Décimo terceiro Décimo terceiro Tchau Hulk Tchau Hulk Tchau Hulk Tchau Hulk Tá bem melhor com esses pneus Vou torcer para os outros pararem E será? E será? E será que eu errei? Certo, a distância para o companheiro, 5,6 segundos Ação, não fecha-se desse jeito, pôr Tem combustível para apenas uma volta Os caras estão bem mais lentos Bandeira verde Bandeira verde Você está indo bem, continue assim, devemos ter mais uns 10 minutos de chuva, 10 minutos É o Vettel agora Deixar o Vettel Ação 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 Corrida fantástica, simplesmente fantástica, você mereceu vencer. Uh! Caramba! Aqui estão eles agora. Sempre gosto de ver as equipes independentes se saindo bem. A Williams tem uma grande história na Fórmula 1. É muito bom vê-la no degrau mais alto do pódio. Mano, que corrida foi essa? Já estava perdida a corrida para mim. Uau! Então é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos. A vantagem na ponta da tabela caiu depois de um resultado ruim do líder. Então, Anthony Davidson, quem foi o piloto de destaque do dia? Ah, tem que ser o Lewis Hamilton. Ele foi rápido, decisivo, tudo o que se espera de um piloto de alta classe. Terminou em sexto. Agora vamos ver a classificação dos construtores. A Ferrari ampliou sua vantagem na liderança do campeonato. Enquanto isso, o bom fim de semana fez a Toro Rosso avançar na disputa. Chegamos ao fim do grande prêmio de hoje. Ant e eu dizemos até logo. Nos vemos da próxima vez. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa corrida. Que corrida maluca, cara. Sinceramente, eu achei que já estava perdida. Deixe seu like, compartilha. Espalha para a galera aí. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu! Um abraço a todos e até a próxima.